Fala, galera alvinegra ligada no nosso canal, hein? Como é que é? Não se inscreveu? Ah, meu... Aí você enfraquece a nossa relação. Vamos lá, turma. Detalhe o seguinte. Eu tenho sido muito questionado, contestado, perguntado por que eu não tenho me manifestado a respeito das pré-candidaturas à eleição do pleito que vai acontecer no Santos no final da primeira quinzena de dezembro. Com a mudança do estatuto que aconteceu em 2011, a cada três anos acontecem as eleições no Santos Futebol Clube. E temos um novo mandatário. Se o mandatário da situação não for candidato à reeleição e não for eleito, ou permanece o mandatário que venceu o pleito anterior ganhando a reeleição porque o estatuto permite uma reeleição, assim como foi o presidente Luiz Álvaro, que na época ainda eram dois anos de mandato. Quando ganhou em 2009, ficou 2010 e 2011. E aí já com o estatuto alterado. Poderia ficar entre 2012, 2013 e 2014. Porém, em 2013, ele acabou renunciando ao cargo. Já com o presidente Modesto Roma Júnior, ele foi eleito em 2014, mas não foi reeleito em 2017. O detalhe é o seguinte, gente. Eu não vou fugir do meu discurso. Eu posso ter uma série de defeitos, eu sei que eu tenho. E tento a cada dia melhorar para a gente chegar próximo daquilo que é a perfeição, que é uma utopia. Mas melhorar a cada dia, em todos os aspectos da vida. Então, eu participei ativamente na cobertura dos pleitos de 2000 para cá. E principalmente por já ter blog, por já ter rede social, por já ter canal no YouTube, por já estar em rádios de São Paulo, por trabalhar ativamente em televisão, 2009, 2011, 2014, 2017, eu participei com debates, com muitas informações. Abasteci o internauta, o ouvinte, o telespectador do maior número de informações possíveis para que ele tomasse a melhor decisão possível nas coisas que caminhariam na vida administrativa, financeira e política do Santos no próximo triângulo. De todas essas eleições, a única que eu me manifestei foi a eleição do presidente Luiz Álvaro. E vocês podem até me chamar de louco, porque eu participava de um programa da TV Santa Cecília, que é de propriedade da família Teixeira, e o ex-presidente Marcelo Teixeira era um candidato, e eu, sem conversar com o ex-presidente Luiz Álvaro, por ser amigo, por acreditar nas convicções dele, por analisar o conjunto de pessoas que estavam ao lado do presidente Laô, e eu achava que era o melhor caminho a se tomar naquela oportunidade. Então, foi o único momento na minha vida que eu, nas eleições do Santos, tinha um lado. Foi na eleição do presidente Luiz Álvaro contra o presidente Marcelo Teixeira. Nem em 2011, quando o presidente Luiz Álvaro foi candidato à reeleição contra o Reinaldo Guerreiro, eu não me manifestei. Eu segui ipsilíteres, como diria o outro, apenas informando o meu público. E sabe o que eu percebi, fazendo efetivamente isso que eu estou contando para vocês? Nessas últimas eleições que eu acabei citando, 9, 11, 14, 17, muita gente estava vendendo dificuldade para acolher facilidade. E o Estatuto do Santos permitiu isso. E está falando um dos responsáveis pela aprovação do Estatuto. Eu sou associado do Santos há muito tempo, desde 2006, 2006 e 2007. Agora me falhou, eu não vou pegar a carteirinha aqui e parar o vídeo. O Estatuto de 2011 foi votado, eu votei, e vi nele muito mais coisas positivas do que negativas. Mas confesso para você, internauta, que eu não consegui perceber que isso fragmentaria o clube. Que a partir do momento que aquele que tivesse 20% no Conselho, na proporcionalidade, teria voz para contestar o executivo santista de que o clube ficaria estupidamente fragmentado, como acontece de lá para cá. Até 2009, quando o Estatuto era diferente, o Santos só teve dois candidatos. Quando tinha, nos anos 80, por exemplo, dizem até as mais línguas que um presidente corintiano assumiu o clube, porque ninguém queria ser presidente do Santos. Com a mudança do Estatuto, 2014 tivemos cinco candidatos, 2011 apenas dois candidatos, 2017 quatro candidatos. E agora tem a tal fragmentação, pacto, como queiram, eu ainda acredito que tenhamos no mínimo quatro candidatos. Não estou prolixo não, gente. Eu estou falando tudo isso para não fugir do meu discurso. E como hoje a gente vive a era do print e do recorta o vídeo, eu espero não ser trollado por algo que eu fiz, prometi e a minha convicção agiu diferente. não sou o dono da verdade. Não estou dizendo que eu estou certo ou que eu estou errado. Mas eu tenho sido acusado de ser o único formador de opinião, influenciador, blogueiro que não tem levado os pré-candidatos para as sabatinas. Ainda mais no momento de pandemia que as dificuldades de você conseguir uma entrevista são tamanhas e os pré-candidatos estão aí à disposição querendo aparecer para demonstrarem as suas propostas, planos de trabalho e todos os influenciadores estão fazendo isso e são ligados ao Santos. Eu talvez seja um dos únicos que não e eu vou explicar porquê. O detalhe é o seguinte, eu vou continuar noticiando todas as questões informativas. Não estou alheio ao processo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tenho a minha opinião formada? Tenho sim, mas eu acho que eu construí graças à empatia que a gente tem, graças à minha fidelidade com você, à minha lealdade com você, à minha identificação com o Santos e também agradeço a vocês porque se vocês não abraçam essa ideia, eu era apenas mais um. A minha responsabilidade cresceu demais e é nítido e notório que muita gente espera eu me manifestar para tomar as suas decisões. Então, gente, eu fui chamado por praticamente quase todas as chapas convidado para ser vice-presidente. Eu fui convidado por um grupo que tinha gente importante, tinha investidores, conselheiros para ser candidato a presidente. Eu recusei, eu não quis. Me convidaram porque eu sou gordinho ou porque eu estou emagrecendo ou porque eu sou moreninho ou porque eu tenho um sorriso bonito? Absolutamente. Porque sabem da identificação que eu tenho com o torcedor-centista. E eu não vou ser ponte nem trampolim e nem escada para ninguém como eu fui em algumas dessas eleições que eu citei. Tem muito pré-candidato. Na minha ótica, tem muita gente que está vendendo dificuldade para colher facilidade. Eu, por tudo que eu conquistei e espero conquistar muito mais ainda com a ajuda de vocês, não vou me permitir ser trampolim de absolutamente ninguém. Então, eu quero deixar bem claro para você, torcedor. Vou noticiar todas as questões informativas sem opinar. Porra, Demi, eu estou forte em opinião, nunca ficou em cima do muro. Exato. Mas eu vou opinar. Mas sabe quando? Quando as chapas estiverem devidamente registradas. Vou repetir, hein? quando as chapas estiverem constituídas com quase 250 conselheiros, vou repetir, quase 250 conselheiros, devidamente registradas na Secretaria Social, revisadas, não tem problema nenhuma, como sempre fiz de 2009 para cá. Todas, sem exceção, terão o mesmo espaço onde eu escrevo, onde eu falo e aonde eu apareço no blog que eu faço desde 2009, será do mesmo jeito. Boa parte das entrevistas com as mesmas perguntas para não dizer que eu favoreci a A, a B, C ou D, com duas ou três questões exclusivas pelas características diferentes de cada um dos candidatos. E vou um pouquinho mais longe. Com as chapas definidas, enfim, eu vou observar o cenário, vou verificar as alianças, o que cada uma delas tem de bom e que eu me identifico e aí sim, vou manifestar se eu vou declinar o apoio a algum candidato, a alguma chapa ou se eu vou permanecer como eu permaneci nas últimas eleições. 11, 14, 17. Sem me manifestar publicamente para quem eu torço, para quem eu votei e para quem eu acho o melhor candidato a presidente do Santos. Ademir, você acertou ao tomar essa atitude nos últimos anos? Não! Acho que na última eu devia ter me posicionado. Acho que no último pleito se eu tivesse me posicionado, aqui eu não estou querendo ser o... Desculpa, aqui no YouTube da FAPLAIS, eu não sou o pica das galáxias não. Mas a diferença do primeiro para o terceiro foi tão pequena que de repente se eu declinasse um apoio para algum dos candidatos que participaram do pleito, talvez mudasse o resultado da eleição. Talvez eu não fosse tão sacaneado como eu fui nos últimos anos. Então, gente, talvez, talvez, seja a segunda vez na vida que eu venho a me manifestar. Estou sendo bem transparente, bem sincero. Pode pegar o vídeo aí ao longo dos meses que vai ser isso. E vamos mais longe. O estatuto fala que você tem que registrar as candidaturas 45 dias antes. Então, começo de novembro é isso, né? Eleição final da primeira quinzena, dia 13, 14. Final de outubro vão ser as chapas escritas. Lá para o meio de outubro eu vou definir se eu saio na chapa do conselho. Nunca fui do conselho. Nunca fui. E dou meu nome ou simplesmente fico do jeito que eu fiquei nas últimas ou se declino um apoio sem ter que estar na chapa. Ademir, você vai decidir aos 45 do segundo tempo? Talvez aos 47 se o juiz der uma cresce maior. Eu, Ademir Quintino, por tudo que eu construí ao longo da carreira, não tenho direito de errar. Não tenho. Eu, de repente, como eu sempre falo do Santos, tenho uma bala só na agulha desse revólver. Tenho que escolher mirar se legal para acertar. Porque qualquer escolha que eu faça e o candidato ganhe e a coisa não ande, independente do tipo de apoio que eu tiver, a responsabilidade vai vir muito forte para cima de mim. Pela identificação que eu tenho com o clube, que é a coisa mais importante da minha vida, o Santos... Ah, reportou o Cedô. Fala o que você quiser. Fala o que você quiser. Não adianta você falar para as pessoas que está errado, porque quando elas têm posições definidas, elas simplesmente não querem escutar algo diferente do que elas acreditam. Então não vai adiantar ficar aqui insistindo. Chama do que você quiser. O Santos é, de fato, depois da minha família, aquilo que eu tenho de mais importante na vida. Vou repetir. O Santos é, depois da minha família, o que mais importante tem na vida. Perdi muito por causa disso. Ganhei sim, mas ganhei pouco. Talvez se não me manifestasse, ganharia muito mais. Mas não me arrependo, não quero ser diferente. Então é isso, galera. daqui hoje, estamos no mês de julho, até outubro, quantas chapas estiver definidas, não me esperem em lives com pré-candidatos. Não tenho nada contra eles, muito pelo contrário, me deu com a grande maioria deles. Eu tenho amigos, até no Japão. Amigos mesmo, amigo. Se eu tenho amigo no Japão, tenho. Agora isso não quer dizer que politicamente eu acho que ele seja o melhor caminho para o Santos. Mas eu tenho amigos lá sim. Tenho dois amigos. No Japão que tinha oito, agora tem sete, que o Marinho não saiu. Tenho dois amigos. Dois, tá? Dois amigos, amigos. De eu conversar, de eu acreditar na palavra do cara, de eu achar o cara muito sério, eu tenho dois. Tenho dois amigos daqueles dez que estavam nos reunidos, que depois eu acrescentei o Marcelinho e o Vassimão. Já estou tirando os dois. E estou tirando o Marinho que já fez uma nota dizendo que não é mais candidato pelo Japão. Vai tentar uma candidatura independente como estava. Daqueles sete, dois são meus amigos, amigos mesmo. Eu tenho muito respeito, carinho, admiração, mas isso não quer dizer que eu acho eles os melhores. a melhor alternativa para o Santos. Pode ser? Pode, mas também pode não ser. Entendeu? Então, daqui até outubro, por favor, eu só vou fazer o que eu fiz semana passada. Semana passada, antes de sair o vídeo do Nabil sobre o Japão e qualquer outro veículo de comunicação, o primeiro a informar, fui eu, o primeiro a informar que o Japão tinha chegado num consenso, que os oito que estavam reunidos lá, eu não anotei, vai ser tudo de cabeça, hein? Celso Jatene, André Jueda, José Renato Quaresma, Rodrigo Marino, Vassimão, Marcelinho Teixeira, José Berenguer, já tem oito, tô faltando dois aí que eu tô esquecendo. Já falei do Roelho, já falei do Quaresma, já falei do Marinho, já falei do Jatene, Marcelo Teixeira, tem mais um que não quer ser candidato. E o Nabil e o Castanadar? Tão uns dez aí. Eu dei formação com inclusividade, então eu vou continuar formando. Não dei opinião, porque eu acho que o Japão não deu opinião. E até porque eu quero entender mais essa postura. Então, qualquer questão informativa, e eu odeio falar de política, mas que eu achar que mereça de Estado, eu vou falar, vou falar. Não me peça opinião até outubro. As chapas registradas, dou opinião que você quiser, torcedor. Então, peço pra você um pouquinho de compreensão. Eu sei que há uma audiência rotativa, né? Nem todo mundo vai ver esse vídeo, que vão assistir outros vídeos, vão me perguntar e eu vou repetir tudo o que eu tô falando agora. Questões informativas, o Ademir Quintino vai seguir informando. Agora mesmo, acabei de escrever um texto aí de mais um candidato. Se eu tivesse alheio ao processo, não escreveria. Agora, não me peça uma opinião até outubro. Em outubro, eu manifesto se eu vou apoiar alguém e se eu seguirei como nas outras eleições. Simplesmente, abastecendo você de informações para que Deus te ilumine e ilumine a vida do nosso Santos para que nós possamos fazer a melhor escolha. Fora isso, esquece. Não vou ser trampolim pra ninguém. Não vou ser escadinha pra ninguém. Não vou ser... E fui. E fui. Quem acompanha minha carreira sabe. E fui. Não vou ser escada pra aqueles que plantam com dificuldades, pra colher facilidades, que tem projetos pessoais e não pro clube. É ganhar espaço naquilo que eu tenho com muito carinho, com muito amor, que é meu canal no YouTube e o blog e as minhas redes sociais. Não. Como diz minha sobrinha, não, 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 não. Não tô dizendo que eu tô certo, tô dizendo que eu tô errado. Deixo você, internauta, julgar. Mas é isso. Acho até que foi prolixo demais. Mas pela nossa empatia, por eu acho que eu devo satisfação pra você, torcedor, eu fiz esse vídeo longo pra você entender o porquê que eu tomei essa posição. Não é por nada político, não. Quem sabe, eu odeio falar de política do clube. Odeio. Mas eu acho que ela é necessária. Então, informação, conta comigo. Opinião ou participação pra fazer pergunta pré-candidato? Quando for candidato, todos terão espaço. Podem me cobrar. Hashtag pronto, falei. Tá esperando o quê, pra se inscrever no canal, cidadão? Se inscreve aí, caramba. Fala com o Santos que não tem torcida. Os adversários enchem o saco da gente. E eu tenho resposta pra eles. Eu falo que nem todo mundo tem acesso ao esclarecimento e nem todo mundo faz as melhores escolhas e é inteligente, né? Mas, pra acabar com esse discurso, se inscreve aí. Pra acabar com esse negócio, a TV tal não fala da gente. Não fala, vem pra cá. Mas a gente tem que valorizar quem fala da gente. Tá bom? Abração, fica com Deus. Beijo do ex-gordo. Tô amagrecendo, hein? Tô ficando bonito. Tchau. 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 Tchau.